Eu sou o Eliandro Duzentos, sou programador já há cerca de 8, 9 anos e hoje estou aqui para falar um pouco acerca de como o Flutter funciona. A princípio, o nosso objetivo era falar sobre o funcionamento do Flutter mais interno, dentro do Core, mas chegou-se à conclusão que como objetivo é atrair as pessoas a usarem essa tecnologia no dia a dia como alternativa às concorrentes. Então, não faz muito sentido, nós nos focamos muito naquilo que é o mais interno, mas sim naquilo que é o mais externo, que as pessoas que estão a começar e que pretendem experimentar realmente precisam saber. Talvez mais tarde que nós podemos vir a começar a falar sobre os assuntos mais internos do Flutter, como o Ski Engine, a integração com C++ e C, e isso tudo, que é um assunto muito longo, muito complexo e muito bonito também de se falar. Começando, eu vou colocar aqui o nosso primeiro slide. Sobre o Flutter, o que é o Flutter? O Flutter é um kit de ferramentas do Google destinado ao desenvolvimento de aplicações bonitas e inativamente compiladas para a plataforma web, mobile e desktop. Quando é que surgiu o Flutter? O Flutter surgiu no mês de maio de 2017, isso há cerca de três anos atrás, quando foi lançada a sua primeira versão alfa, a versão 0.0.6, e as suas versões anteriores, ele era conhecido como Sky, e depois foi renomado para o Flutter, e são esses lançamentos com esse novo nome que nós temos usado até hoje. Quais são as bases do Flutter? O Flutter é baseado em C, C++ e Dart. A linguagem padrão que o Flutter adotou para o desenvolvimento de interfaces é o Dart, que é uma linguagem muito fácil de se entender, principalmente para pessoas que vêm do background do JavaScript e do C Sharp. E o Flutter tem como motor de renderização o Sky Engine, que é o motor responsável por renderizar na tela todos os componentes e toda a interface do Flutter. Eu vou aproveitar e deixar também aqui uma dica. Sempre que nós falamos sobre o Flutter, estamos a falar apenas de interface. Qualquer coisa relacionada a código com Flutter, mas que não seja diretamente relacionada a interface, não é Flutter, é Dart. Então, isso é uma dica interessante, porque muita gente não sabe, às vezes pensam que por usar um determinado pacote dentro do Flutter, aquele pacote é o pacote Flutter, mas nem sempre é o caso. E temos aqui também as vantagens de uso do Flutter. Quais são as vantagens de uso do Flutter? Eu vou citar algumas apenas, porque são inúmeras. A primeira é fácil o aprendizado. É muito fácil uma pessoa aprender Flutter. Não importa o nível, se for iniciante, médio ou avançado, a base de programação. Devido à documentação do Flutter, que é muito simples, muito objetiva, muito concisa. É muito fácil qualquer pessoa aprender muito rapidamente a trabalhar com essa tecnologia. E é muito mais fácil ainda para quem está migrando de outras linguagens de programação, como o C Sharp e o JavaScript. Uma outra vantagem é o fato do Flutter ser muito customizável. É uma tecnologia altamente customizável, principalmente para as pessoas desenvolvidores que gostam muito de explorar a área da UX e UI, nos seus designs. E tem essa limitação de customização das suas interfaces em outras tecnologias. Dentro do Flutter, isso muda drasticamente, porque a liberdade é tão grande que nós podemos explorar de tudo um pouco as nossas capacidades dentro dessas duas áreas que são muito importantes no desenvolvimento de aplicações. E temos uma outra grande vantagem, que é o fato do Flutter, no final de tudo, nos retornar, até como resultado, uma aplicação nativa. Uma aplicação nativa que, como todos nós sabemos, quando estamos a usar uma aplicação nativa dentro do sistema operativo dessa aplicação, as coisas fluem muito mais facilmente. Dá-se muito menos voltas para realizarmos tarefas e a comunicação é muito mais direta, o que resulta em ganhos de performance muito altos. E essas são três vantagens iniciais do Flutter. Agora, eu vou abordar um pouco mais sobre como é que o Flutter funciona. Eu vou tentar dar uma ideia do funcionamento do Flutter através de dois tipos de perspectiva. Uma é a perspectiva em papel e a outra é a perspectiva em jogos. Falando sobre a perspectiva em papel, como é que nós podemos imaginar o Flutter nessa perspectiva? O Flutter é nada mais, nada menos do que uma folha em branco, onde nós temos a nossa liberdade de desenharmos dentro dessa folha aquilo que nós quisermos. Nós não temos limites. Pegamos na caneta, desenhamos o que nós quisermos, que são infinitas ideias na nossa mente. Podemos simplesmente pegar nessa caneta e desenhar. Nós podemos pegar numa régua e traçar um quadrado ou um retângulo, mas com uma diferença. Nós, com um papel e uma lapiseira, temos uma limitação na hora de fazermos animações, por exemplo. Se eu quiser animar um quadrado, mudar de tamanho com base ao espaço e tempo, eu, para fazer isso, precisaria de uma câmera e para cada novo desenho que eu faço na folha, para cada centímetro que eu acrescento na folha, eu teria que tirar uma fotografia, apagar tudo, tirar outra, apagar, tirar outra, apagar, e depois juntar todas essas fotografias, colocar um tempo para conseguir gerar um vídeo e nós aí teríamos uma animação. O Flutter basicamente trabalha desse jeito, só que, diferente das pessoas, o computador tem uma vantagem. Ele consegue fazer isso com muito menos esforço. E o Flutter faz exatamente a mesma coisa. Ele pega numa coisa chamada canvas, que é o equivalente à folha do papel, e faz desenhos na tela, de forma geométrica, com o canvas. Com a diferença de que nós temos mais trabalhos para fazer alterações das variáveis dentro da nossa folha, que no caso seria, por exemplo, a altura do nosso quadrado, das linhas do nosso quadrado, que no Flutter consegue fazer essa animação muito mais facilmente e muito mais rapidamente e de forma muito mais suave, se conseguem me entender. E nessa perspectiva, dá para nós termos uma noção do quão infinitas são as possibilidades de nós implementarmos interfaces no Flutter. Nós podemos, por exemplo, fazer desenhos geométricos, podemos desenhar pessoas, podemos desenhar de tudo um pouco. E o que a equipe do Flutter fez? Em vez de eles desenharem figuras geométricas e pessoas, eles exploraram uma vantagem no meio dessa liberdade. Eles desenharam interfaces parecidas ou quase iguais às interfaces que nós temos nativas. Porque quando nós vemos uma aplicação Flutter, para quem não sabe, dá a entender que aquilo é realmente uma interface nativa, mas na verdade não. Aquilo é como se fosse uma simulação. eles renderizaram, desenharam a interface dentro do Canvas e acrescentaram uma coisa extra, que é a parte mais interessante, uma das partes mais interessantes do Flutter, que é a iteração. Por quê? Porque ele vem, desenha um menu na tela e quando tu clicas naquele menu, diferente de quando tu tens uma folha de papel e tocas, não acontece nada, eles detectam que você clicou e com base nesse clique, eles fazem renderizações, cálculos matemáticos por trás e redesenham a interface simulando o comportamento original das aplicações nativas. isso é uma coisa muito interessante e a pessoa chega até a pensar, como é que eu nunca cheguei a pensar nisso antes? E agora vou tentar passar a noção também de como é que o Flutter funciona na perspectiva dos jogos. Se vocês já repararam, acho que muita gente aqui já jogou o Subway Surfers. O Subway Surfers é um jogo que existe tanto para a plataforma Windows, tanto para a plataforma iOS, Android e acho que na altura em que o Windows Phone também funcionava, também existia para o Windows Phone. O que é que acontece com esse exemplo? Nós dentro dos nossos smartphones, dos nossos dispositivos, temos ambientes do sistema operativo totalmente diferentes. No iOS, por exemplo, nós temos um ambiente totalmente diferente, com cores minimalistas, uma interface só do iOS. No Windows, mesma coisa. No Android, mesma coisa. Cada um tem as suas características padrão. Mas quando nós abrimos o jogo Subway Surfers, independentemente da plataforma, nós conseguimos notar que é como se nós tivéssemos aberto um mundo novo. Esse mundo dentro do Subway Surfers não tem nada relacionado com o mundo dos sistemas operativos que nós estamos a usar. Não segue os padrões dos menus, da interface do iOS, não segue os padrões da interface do Material Designer, do Android, não segue os padrões do Windows. Ele segue os seus próprios padrões lá dentro e os padrões são os mesmos em todos os dispositivos. Mas as pessoas depois começam a se perguntar como é que eles são capazes de conseguir, independentemente do sistema operativo, ter as suas interfaces, o seu padrão de interface igual em todas essas plataformas diferentes. Isso tem uma explicação. Eles usam um render engine que lhes oferece a liberdade de fazerem o que bem entenderem com a interface, entre aspas. Eles conseguem fazer de tudo um pouco dentro dos limites daquele render engine, dentro daquele espaço na tela. Por isso é que eles são capazes de renderizar o padrão de interface que eles querem. Cada jogo que nós abrimos é como se tivéssemos aberto um novo mundo onde só o padrão de interface daquele jogo é que predomina ali. Nós só damos conta que saímos daquele mundo quando apertamos no botão de sair e voltamos para o nosso sistema operativo. Mas enquanto estivemos lá dentro é como se estivéssemos dentro de um ambiente totalmente novo e que é o mesmo independentemente dos dispositivos porque os nossos amigos jogam todos e todos têm os mesmos sentimentos, todos veem as mesmas coisas e quase que exatamente do mesmo jeito. Apesar das plataformas serem diferentes. E o que é que o pessoal do Flutter fez? O pessoal do Flutter se aproveitou dessa vantagem dos render engines dos jogos e teve uma ideia. Já que nós podemos usar esses render engines para fazer jogos e temos jogos e temos a liberdade de desenharmos o que nós quisermos dentro desses jogos inclusive figuras em 3D nós também temos a liberdade de desenharmos aplicações. Pois não? e eles experimentaram e não é que funcionou. Em vez de eles desenharem jogos dentro da interface eles passaram a desenhar interfaces de aplicações nativas. E um detalhe, os jogos rodam em quase todas as plataformas. Conseguem entender como é que o Flutter também consegue rodar em quase todas as plataformas? Do mesmo jeito, de um jeito semelhante, não igual, mas de um jeito semelhante como os jogos fazem. Eles pegam no espaço que o render engine disponibiliza para eles desenharem o que quiserem e fazem o desenho das suas interfaces nessa tela e adicionam a iteração que torna as aplicações mais parecidas com as aplicações reais. E existe um outro detalhe por trás disso que é eles não usam propriamente o render engine de jogos. Eles criaram, usam o render engine chamado Ski Engine que é um render engine para desenhos de figuras geométricas 2D na tela. E eles fizeram algumas otimizações que lhes permitem ganhar mais velocidade e mais performance renderizando aplicações em vez de usar um render engine para jogos porque renderizar aplicações e renderizar jogos não são a mesma coisa e com certeza haveriam coisas na renderização de jogos que eles não precisariam. Então tiveram uma outra abordagem onde preferiu-se otimizar mais o Flutter para que renderizasse aplicações e nós hoje temos essa figura essa tecnologia tão rápida e tão simples de se usar que é o Flutter que é uma alternativa muito boa em relação às outras que com certeza muitos já tentaram fazer customizações de interface e se depararam com muitas dificuldades porque são tecnologias muito amarradas muito presas e difíceis de customizar devido à forma como foram concebidas. Já o Flutter é diferente o Flutter foi feito para ser flexível e para que as pessoas pudessem explorar ao máximo as suas capacidades. E o Flutter funciona de uma forma um pouco diferente. Eu não vou falar das outras tecnologias eu vou me focar no Flutter e falando sobre o Flutter eles usam um padrão chamado Composition Pattern esse padrão é um padrão onde nós colocamos cada componente da nossa interface um dentro do outro compondo uma árvore e cada componente tem a liberdade de desenhar o que quiser na tela no espaço que o seu componente pai liberar para si. Por exemplo nós temos um componente no Flutter chamado container não chamado material app esse material app normalmente é um dos componentes mais usados é um dos primeiros componentes que nós criamos no Flutter e quando nós colocamos esse primeiro componente é como se ele fosse o componente pai de toda a aplicação é como se ele fosse o dono de todo o ecrã onde nós vamos fazer os desenhos e depois dentro desse componente nós vamos começar a colocar outros componentes e cada componente vai requisitar o seu pedaço do espaço e trabalhar nele do jeito que ele quiser mas tudo dependendo de quem é o componente pai porque o componente pai é que dá as ordens de até onde o componente filho pode ir voltando no exemplo do material app nós temos ele a ocupar toda a tela e depois dentro nós podemos colocar um outro componente que é o scaffold que também vai ocupar toda a tela e dentro do scaffold nós podemos colocar um outro componente por exemplo que será o center o center é um componente que só ocupa o espaço que o filho do center é requisitado por exemplo eu quero colocar um texto no centro da tela então eu vou colocar um center dentro do scaffold e esse center só vai ocupar o espaço que o filho do center que é um teste um texto no caso que tem um conteúdo de texto requisitar no meio da tela é algo que nós teríamos que mostrar para perceberem melhor mas é basicamente assim que funciona você tem um grupo de componentes no ecrã onde cada componente vai requisitar o seu espaço na tela e o pai desse componente vai editar as regras para esse componente filho como é que ele vai usufruir desse espaço esse componente filho tem a liberdade de fazer o que quiser dentro do espaço disponibilizado pelo Flutter agora como é que o Flutter consegue comunicar como é que o Flutter trabalha com os componentes nativos das plataformas o Flutter tem uma classe chamada Method Channel essa classe tem como responsabilidade de servir como ponte entre o Dart e a tecnologia nativa que nós tivemos a usar no Flutter e é o Method Channel que comunica através de strings com o Dart e a tecnologia nativa do dispositivo e a partir daí nessa comunicação fluem as informações como por exemplo informações do dispositivo Bluetooth o Dart faz uma requisição no Method Channel o Method Channel vai perguntar ao dispositivo nativo a informação que o Dart pediu o dispositivo nativo retorna responde como uma string o Method Channel faz lá as suas conversões da string da plataforma nativa para a Dart e o Dart a partir da string que foi retornada pelo Method Channel começa a fazer as suas manipulações um bom exemplo disso é um exemplo que nós temos sobre a bateria nós quando queremos requisitar as percentagens da bateria no Flutter no caso no Dart estamos a falar do Dart nesse caso não é propriamente do Flutter nós vamos para o passamos primeiro pelo Method Channel no Method Channel nós comunicamos que queremos chamar um método que existe na plataforma nativa que retorna a percentagem da bateria do consumo da bateria e precisamos que esse método retorne uma string para nós podermos usar e mostrarmos dentro do Flutter na nossa interface e essa é basicamente a fonte de comunicação entre a parte do Dart nativo que comunica diretamente com o Flutter e a parte nativa das aplicações e existem outros fatores também que nós podíamos abordar como por exemplo como é que o Flutter consegue trabalhar como é que o Flutter internamente renderiza as suas interfaces em diferentes plataformas falando propriamente sobre sobre Linux e Linux Android e se calhar o Fuchsia não tenho bem certeza sobre o Fuchsia mas pelo menos no Linux e o Android o Flutter usa uma coisa chamada OpenGL que é Open Graphic Library se não me engano que é uma biblioteca para renderização de gráficos em telas funciona em várias plataformas inclusive funciona também para iOS mas o iOS tem uma abordagem diferente o iOS em tempos se não me engano foi em 2017 ou 2018 desenvolveu uma nova alternativa ao OpenGL que é uma coisa que a Apple faz desenvolve sempre alternativas para não ficar presa não ficar dependendo dos outros ela resolveu seus problemas sozinha e nesse caso ela resolveu desenvolver o Metal o que é o Metal? o Metal é uma alternativa ao OpenGL para dispositivos iOS e Mac OS os iPhones os iPads e Mac OS que oferece cerca de 40% de performance na interface na renderização da interface para os aplicativos da Apple e assim que eles fizeram o lançamento do Metal um tempo depois o Flutter decidiu que de formas a melhorar já que ele oferece 40% de aumento de performance nesses dispositivos de formas a melhorar aproveitar ao máximo nessa performance nos dispositivos iOS o Flutter seguiu um rumo diferente nos dispositivos iOS no Android e no Linux nos desktop não sei se no Windows ele usa isso acho que no Windows usa DirectX mas nos Linux e nos Android onde ele usa o OpenGL ele seguiu um rumo diferente no iOS onde ele usa Metal e isso gerou muitos ganhos para as pessoas que trabalham com o Flutter em iOS algumas pessoas relatam que a performance aumentou drasticamente e existe um outro fator que torna o Flutter muito mais performático em relação às outras alternativas é que o Flutter faz uso de uma memória extra dos nossos dispositivos que poucas tecnologias conseguem explorar bem que é a memória gráfica como é que chama não me lembro muito bem de como é que qual é a sigla dessa memória mas chama-se memória gráfica que é uma memória feita especificamente para executar cálculos de renderização em interfaces se não me engano acho que é algo parecido com isso imagina se arranjar é muito rápida imagina uma memória específica para renderizar a interface a ser usada por uma tecnologia como o Flutter por exemplo isso nos dá uma noção de quão rápido é o Flutter a renderizar as suas coisas dentro dos nossos dispositivos porque nem todas as outras alternativas conseguem explorar do mesmo jeito que o Flutter faz e o Flutter foi concebido de um jeito que facilitou os desenvolvedores o time do Flutter a implementar ele em diversas tecnologias eles fizeram como se fosse um grupo de contratos para quem trabalha com padrões de projetos sabe como é o que é isso contrato zero todo mundo que quiser usar a minha tecnologia tem que assinar todos esses contratos e tem que cumprir com todos os requisitos que estão lá senão não passa eles têm diversos contratos que são os mesmos para todos os tipos para todas as diferentes ramificações do Flutter para web para desktop e para mobile o que é que eles fazem é muito fácil implementar porque tu só precisas ir até tecnologia e verificar se a tecnologia consegue respeitar todos os requisitos daqueles contratos se a tecnologia for capaz de respeitar todos os requisitos daqueles contratos isso significa que o Flutter é capaz de rodar naquela tecnologia e eles fizeram essa verificação em três plataformas fizeram essa verificação na plataforma mobile correu muito bem com o Android correu muito bem com o iOS os dois respeitaram os contratos provavelmente correu muito bem também com o Fuxia que ainda não está tão visível assim no mercado mas que vai vir provavelmente vai ser um grande sucesso porque vem para substituir o Android se não me engano e depois eles implementaram também os mesmos contratos para macOS e funcionou deu certo o Flutter estava a vender normalmente em aplicações desktop para macOS fizeram o mesmo com o Windows e também deu certo o Windows também tinha condições para respeitar todos os contratos do código do Flutter para que o Flutter pudesse renderizar sua interface no Windows fizeram o mesmo com o Linux funcionou fizeram o mesmo para o web também e funcionou só que diferente das outras tecnologias como por exemplo os mobile desktop a web é diferente os mobile desktop usam o OpenGL e o Metal para fazer renderização mas na web é diferente na web o Flutter usa um componente se não me engano que é o Canvas que é o equivalente a uma folha de papel para a web dentro do Canvas nós podemos fazer também o que nós bem entendemos dentro dos limites do Canvas e o Canvas dos nossos navegadores não usam OpenGL se não me engano usam OpenWebGL ou alguma coisa assim eu não conheço bem como é que os nossos navegadores renderizam as coisas mas essa liberdade que os nossos navegadores possuem é uma liberdade que o time do Flutter também decidiu explorar eles fizeram um teste verificaram se a web também respondia aos requisitos do Flutter e sim a web respondia a todos os requisitos do Flutter o que fez com que eles iniciassem uma nova ramificação que é o Flutter Web agora são três Mobile Desktop e Web e o Web ainda está em desenvolvimento o Desktop também está em desenvolvimento mas o Web o Desktop está mais avançado o Mobile Web está mais estável de momento o Web também está a ser desenvolvido e em breve vai estar pronto e nós também conseguimos renderizar as mesmas aplicações do mesmo jeito para a web também dentro do navegador porque os navegadores felizmente permitem com que o Flutter também possa explorar as suas capacidades quase infinitas dentro do Canvas que eles oferecem que é uma coisa que poucos desenvolvedores web exploram eu já tive o prazer de explorar o Canvas antes mesmo do Flutter existir então eu consigo ter uma noção grande de como é que eles exploraram o Canvas para trazer o Flutter para o Web também e eu recomendaria também que quem quisesse entender bem como é que o Flutter funciona tentasse explorar um pouco como é que o Canvas dos navegadores funciona como é que o Canvas dos aplicativos do Desktop funciona como é que o Canvas das aplicações nativas funciona e desse jeito vão conseguir ter uma melhor noção de como é que o Flutter veio para mudar o jogo e por que que ele conseguiu agredir por que ele conseguiu pegar uma boa fatia do mercado das tecnologias cross-platform em tão pouco tempo quando nós já temos outras alternativas que existem há cerca de oito anos e não estão a conseguir conquistar os desenvolvedores e dar tamanha liberdade e flexibilidade dos desenvolvedores como o Flutter tem feito e creio eu que essa seja a minha apresentação até o momento para dar noção dar uma ideia espero ter sido muito específico e como temos pouco tempo eu gostaria de investir o tempo que nos resta para tirar dúvidas com as pessoas matar curiosidades e deixar aqui alguns esclarecimentos algumas dicas e quem sabe assim nós vamos encurtar o tempo e acabamos por sair todos muito mais satisfeitos obrigado obrigado Leandro obrigado obrigado pela apresentação e por teres mudado o teu escopo assim de pé para mão nós tínhamos o chat aberto então algumas perguntas estão a cair portanto eu vou começar por estas e vou pedir que voltem a abrir o chat tenho aqui uma questão que vem sim a vontade calma aqui estou a ler aqui muitas coisas escritas então tenho que filtrar o que são perguntas o que são comentários aqui é uma questão do Bruno que é a foca que diz sendo que o Flutter usa o Canvas para desenhar a interface do utilizador será que há possibilidade de acoplar o Flutter com uma app nativa já existente em Frift ou Objective-C ou outra linguagem nativa qualquer ah sim normalmente o Flutter tudo o que o Flutter precisa é de um espaço onde ele possa renderizar as coisas desde que haja um espaço ele tem a liberdade de renderizar o que ele precisar é possível e desde que a tecnologia ofereça essa liberdade falando propriamente do Swift no iOS sim é possível nós temos uma aplicação nativa com uma tela única e dentro daquela tela está o Flutter inclusive podemos criar uma aplicação dentro de outra aplicação com o Flutter numa única tela uma nativa com uma aplicação Flutter lá dentro ao clicar no botão é muito interessante boa excelente aqui o Richard Sutter com três perguntas eu vou começar por ler a primeira que tem um bocadinho mais de contexto na web o uso do Canvas implica em Flutter não depender das tecnologias mais antigas como HTML e CSS e a própria API do DOM tendo a possibilidade do Flutter gerenciar totalmente seus componentes não sei se é uma pergunta ou se consegues perceber é só continuar eu estou a tentar entender hoje eu estou a ver na web o uso do Canvas implica em Flutter não depender das tecnologias mais antigas como HTML e CSS e a própria API do DOM tendo a possibilidade do Flutter gerenciar totalmente seus componentes gráficos isso é como se ele tivesse dado uma dica porque o que ele está a tentar dizer é o seguinte nós usando o Flutter não temos as limitações que o CSS o HTML e não JavaScript não porque tudo funciona com JavaScript mas pelo menos o CSS e o JavaScript e o HTML não nos limitam porque nós não dependemos deles para render as coisas nós temos a liberdade de desenhar que quisermos na tela independentemente dos limites que o CSS e o HTML nos oferecem é isso que ele estava a tentar explicar não há essa dependência eu acho que o Richard está a traduzir de inglês para português Richard você pode perguntar suas perguntas em inglês se você não quiser não consigo ver aqui o chat é um pouco eu me perdia no seu traduzido em português mas aqui é uma questão como está a maturidade do Flutter para o ambiente web e desktop respondendo essa pergunta o Flutter quanto ao desktop e ao web ainda é um bocadinho arriscado usar se você quiser trabalhar com interface apenas se tiver um projeto limitado a interface apenas o desktop acho que já tem tudo para avançar tem algumas coisas a faltar mas com os componentes que o Flutter oferece até o momento dá para a pessoa fazer aquilo que quer então até o momento o desktop sim está estável faltam algumas coisinhas daqui a pouco eles vão fazer o lançamento vai estar mais completo mas já está estável mas ainda é beta então se a pessoa quiser estar mais confortável é melhor esperar um lançamento oficial do próprio Flutter onde o desktop não vai estar em beta agora falando sobre o web o web ainda está mesmo em desenvolvimento o web nem sequer é beta o web é mesmo um alfa que ainda tem desenvolvimento pode vir até muitas regras então ainda não é o momento certo para usar o Flutter o web para desenvolver aplicações reais mesmo limitado é só a interface é só o momento de experimentar agora falando de modo geral nenhum dos dois está propriamente em condições de nós usamos para a frente com aplicações mais sérias porque existem alguns pacotes para Flutter para desktop e web que ainda não foram não foram como é que eu digo não foram migrados para suportar essas duas tecnologias essas duas novas ramificações do Flutter desktop e web pacotes que são muito importantes e muito usados no mobile mas que no desktop e no web ainda não foram migrados porque talvez porque os autores também estão esperando o lançamento oficial do Flutter ou talvez porque ainda não é o foco mas brevemente tudo isso vai estar resolvido todos esses pacotes vão estar a comunicar muito facilmente com as tecnologias nativas e quando chegar essa altura aí sim vai ser o momento certo de nós avançarmos com o Flutter com força para desenvolvermos boas aplicações desktop e web Leandro tu achas que pelo menos da comunidade Flutter ou dos criadores achas que há a intenção de que o look and feel seja o mesmo look and feel do Flutter do Flutter no desktop e o Flutter na web sim sim isso é uma coisa que não se tem como fugir por quê? porque o Flutter é uma tecnologia de um único código base e esse um único código base é o código responsável por renderizar a interface em todas as tecnologias então por mais que ele seja diferente devido às diferentes resoluções dos dispositivos e as configurações os ifs e else dentro do Flutter no final das contas ele vai acabar por ser parecido porque o código base de todas as plataformas de todas as ramificações do Flutter é o mesmo ele só vai ter um look and feel diferente se a pessoa quiser customizar internamente põe seus códigos para tornar isso diferente mas se deixar como está e deixar o Flutter resolver vai ser não digo exatamente que varia de dispositivo para dispositivo mas vai ser muito perto de quase a mesma coisa Edgar Singhi pergunta atualmente existem empresas em Angola que contratam desenvolvedores que trabalham apenas com Dart ou Flutter essa pergunta é uma pergunta interessante para ser sincero falando sobre mim mesmo naquilo que eu tenho acompanhado não eu ainda não vi nenhuma vaga na internet nem na boca de meus colegas sobre uma empresa contratar desenvolvedores Flutter mas eu conheço empresas que tem desenvolvedores Flutter mas o que aconteceu com essas empresas foram empresas onde os desenvolvedores os desenvolvedores internos implementaram Flutter lá dentro que é o caso da empresa onde eu trabalho eu quando entrei não se usava Flutter usávamos uma outra tecnologia e nós dentro tivemos a ideia de experimentar o Flutter porque a outra tecnologia era difícil de customizar e o Flutter estava aí a oferecer todas as esbanjar todas as vantagens de todas as possibilidades que nós podíamos ter com ele enquanto não tínhamos qual a e tomamos essa decisão implementámos dentro não foi realmente a empresa a contratar a publicar ou a ir atrás das pessoas para fazer sim e é uma chamada de atenção aqui aos programadores vocês é que têm que tornar a tecnologia interessante aprenderem sobre ela e criarem projetos com ela para que essas vantagens sejam interessantes para as empresas que precisam de equipas de desenvolvimento não é uma empresa que diz já não agora quero Flutter só assim quero pessoas que sabem Flutter só assim do céu tem de ser tem de ter um objetivo o Fabrício pergunta se já usaste o React Native eu já mas foi de raspão foi só para o teste para eu poder conversar com as pessoas e ter noção para poder saber o que falar e o que ouvir porque é sempre bom você ter noção do que as pessoas estão a falar então eu aprendi só por isso não porque quis realmente implementar e só matando uma curiosidade aqui a única tecnologia que eu conheço para desenvolvimento de aplicações mobile Flutter eu sempre fugi do desenvolvimento de aplicações mobile porque as tecnologias que existiam eram muito limitadas e muito frustrantes para o nível de customização de interface que eu gosto porque eu sempre gostei de desenvolver interfaces e a primeira vez que eu peguei no Kotlin no Java no Android nativo tentei fazer e desisti logo porque até para implementar uma simples lista foi uma dor de cabeça tentei fazer o mesmo com o Ionic foi difícil e desisti e me limitei só na web até o dia em que o Flutter chegou o Flutter mudou o game todo e hoje eu sou desenvolvedor mobile também excelente o Oliveira Angola pergunta há possibilidade de partilhar código no Flutter para diferentes plataformas ou nas diferentes plataformas possibilidade já não é possibilidade é uma realidade o código é único para todas as plataformas é só pôr no GitHub e quem quiser é só rodar dependendo da plataforma que ele tiver a aplicação vai abrir normalmente eu inclusive fiz uma aplicação um relógio que eu tenho no GitHub publiquei nos grupos do Facebook e um amigo meu disse eu abri aqui no desktop e está top simplesmente funcionou e eu não mudei nenhuma linha de código consegue ver como é que é incrível eu fiz para telefones mobile ele abriu para desktop e não mudou nada nenhuma linha de código o Pedro Pombal Viegas quer que comentes sobre um comentário que ele tem aqui que é criar uma interface de utilizador em Flutter é muito acessível mas algumas pessoas relatam dificuldades na hora de integrar o Flutter com o back-end ok ok na verdade o Flutter não tem limitações em integração com o back-end eu não sei propriamente que tipos de limitações é que ele se refere mas eu pelo menos até o momento não tive nenhuma limitação eu já fiz integração com o back-end do Firebase já fiz integração com o back-end REST API já fiz primeira integração com o back-end que eu fiz foi Graph que é o que funcionou normalmente já fiz upload de arquivo só nesse momento a única coisa que eu sinto de back-end que está me faltando experimentar são streamings fazer uma aplicação para videochamadas uma aplicação para áudiochamadas coisas em tempo real até sockets eu já experimentei com o fato de tudo funcionar mil maravilhas então não consigo entender que limitações são essas ok tu consegues ler o chat não não consigo não vejo aqui aqui uma pergunta do Acidney Dias espero estar a pronunciar o teu nome bem ele diz Leandro em que edge cases você não recomendaria o uso do Flutter boa pergunta por que não usar o Flutter bom eu neste momento não recomendaria o uso do Flutter para o desenvolvimento de sites de aplicativos web aplicativos web mesmo no verdadeiro sentido da palavra nós temos alguns aplicativos que são web mas que podiam ser mobile só são web porque escolheu-se assim se for mesmo focado na web usar HTML CSS não não é uma boa ideia pelo fato é porque um canvas nunca vai substituir o bom e velho HTML CSS CSS isso é uma verdade absoluta se isso existe então é uma questão das pessoas pararem refletirem bem fazer uma pesquisa como é que se diz sim fazer uma pesquisa sobre aquilo que querem onde querem chegar e o que existe de melhor no mercado para atingir esse objetivo se for web melhor ir para web se for Flutter melhor ir para Flutter mas nunca usar Flutter quando existe algo que se encaixa melhor naquilo então a minha recomendação é o foco é web não usa Flutter agora se for um outro foco como por exemplo atingir o máximo de dispositivos possíveis e o Flutter se encaixar bem aí sim pode ir aqui mais algumas uma é do Bruno que é foca o Bruno sempre muito interventivo durante os dois dias agora muito obrigado Bruno e ele pergunta como é feita a gestão dos life cycles dos widgets no Flutter é uma pergunta interna uma pergunta interna sim do core é uma pergunta do core olha eu para ser sincero não tenho bem bem estruturado na minha cabeça como é que funciona o life cycle mas vou tentar dar uma ideia porque isso é uma eu acho que é uma reclamação de algumas pessoas acho que não tem não a reclamação é não ter acesso aos eventos do life cycle é diferente bem o life cycle do Flutter basicamente começa pelo arranque da aplicação ele perguntou dos widgets não sei não sei como é que é o life cycle dos widgets assim dizendo é algo que eu também tenho que ver se fosse do Flutter ainda conseguia explicar eu me lembro só que quando nós terminamos de fazer de usarmos uma interface e fechamos aquela tela ele destrói tudo limpa a memória limpa tudo na interface e dá liberdade aos outros widgets que aparecem para poderem fazer na tela o que quiserem dando o dispose ok tem que alguém que diz Angola é por isso que isso não é uma pergunta esta é a pergunta do de Orion Gomes o desenvolvimento de Progressive Web Apps o Flutter permite um bom desempenho da aplicação Progressive Web Application eu posso dizer que ainda é muito cedo para responder essa pergunta porque PWA com Flutter estamos a falar de Flutter Web e o Flutter Web ainda está em desenvolvimento está em Alpha se não me engano então ainda é muito cedo para falar de performance porque as coisas podem mudar hoje pode estar lento amanhã pode estar rápido então não é o argumento certo mas creio que sim vamos supor que sim excelente excelente e aqui outras o que é que é questão da comunidade de Flutter em Angola expectativas as perguntas a comunidade de Flutter em Angola eu posso dizer que a comunidade de Flutter em Angola nesse momento é a melhor comunidade do nosso tempo de todos os tempos até o momento do meu ponto de vista a melhor comunidade que eu tive o prazer de participar a comunidade de Flutter em Angola é muita gente é muito envolvimento é muito entusiasmo não estamos só limitados até aqui no país não estamos tão entusiasmados que estamos a apresentar nossa comunidade até fora as pessoas de fora sabem que a comunidade angolana de fato existe, diferente de outras comunidades que nós já fizemos que ninguém conhece nós somos conhecidos aqui dentro e temos boas referências nós temos o Bralho Cassulli que foi convidado pelo Google para ir para os Estados Unidos ficar com a equipe do Flutter em 3D na vida real, tudo pago pelo Google nós temos o Pedro Massango que provavelmente vai ser o primeiro Flutter Developer Expert do nosso país que é uma grande referência internacional em Flutter Pedro Massango fuça muito dentro do código interno do Flutter inclusive faz contribuições e muitos estrangeiros de fora Nigéria, Gana, Estados Unidos Brasil conhecem e reconhecem o trabalho dele temos o Massango Kimbundo que já é convidado até também para dar entrevistas fora no Flutter Africa também já participou também faz contribuições com aplicações no Twitter tem muita gente a seguir o YouTube está repleto de seguidores e tudo isso cativa cada vez mais os nossos os nossos desenvolvedores a quererem também se juntar com a comunidade e a contribuir e pela primeira vez eu acho que conseguimos fazer uma comunidade de fato dar certo aqui prova disso é só ver o nosso grupo do Facebook a nossa página do Twitter nós temos pessoas lá a fazerem aquilo acontecer então a nossa comunidade está muito boa e eu tenho muita expectativa porque o mundo fora já olha para nós se olha para nós então alguma coisa de especial nós temos Mário da Silva Aniange eu acho que isso responde a tua pergunta eu acho que faria todo sentido faria todo sentido entrar em contato com o Leandro para poderes fazer parte da comunidade e depois aqui para terminar para terminar o David já está conosco e Leandro eu vou recolher as outras questões só para não perdermos mais tempo já temos aqui o próximo convidado e o que eu vou fazer é pedir ao Felipe que recolha essas questões e depois faça a questão de ajudá-las a ti muito obrigado mais uma vez pela tua apresentação e votos a continuação de um bom sábado o que eu vou fazer o que eu vou fazer